Música Os vereadores de Santa Terezinha retornaram aos trabalhos oficialmente nesta sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2013. A câmara estava lotada e entre os presentes, muitas pessoas estavam na expectativa de obter informações com relação ao salário do mês de dezembro, que não foi pago até o momento. Na ocasião, o vereador Edson Paulino se disse representante do povo e cobrou do presidente da câmara, o senhor Nego Doro, que buscasse uma explicação sobre o não pagamento do salário do mês de dezembro de 2012. Nego Doro fez uso da palavra e convidou o prefeito que estava presente na sessão para prestar esclarecimento, que você acompanha agora na Tapera TV. Quero aqui complementar os novos vereadores, o presidente da câmara, quero aqui complementar também a cada um vereador que está aqui presente. A vereadora Joia de Gelli me explicou o motivo de não estar aqui hoje, justificando o motivo da sua ausência. Quero também agradecer as autoridades presentes, ao meu vice-prefeito Lenga, aos secretários, aos líderes de comunidade, a todo o povo aqui presente. Peço um pouco de paciência a vocês, porque o que eu vou colocar aqui vai demorar um pouco, mas com certeza vai deixar bem claro tudo aquilo que está se falando aí na rua, tudo aquilo que está se colocando diante da administração que só tem um mês e 15 dias. Mas com certeza daqui hoje vocês vão ser anunciadores da verdadeira manifície. Pagamento dos professores e outros funcionários. Desde o início, antes até de assumir a prefeitura, ao saber que os professores e também os outros funcionários da prefeitura de Santa Terezinha não receberam o mês de dezembro, eu sempre coloquei que iria fazer tudo, de tudo, e não deixar de medir esforços para poder pagar aos funcionários, porque se eles trabalharam, eles têm direito de receber o seu salário. Isso é uma questão para mim de justiça. Assinatura dos empenhos. Os empenhos foram entregues para a prefeitura sem a assinatura do prefeito. Ele entregou os empenhos em branco. Papai em branco sem a assinatura não tem validade. Semana passada ele foi na prefeitura e acabou assinando. A partir daí é que a gente começa a tomar providência referente a isso. Por quê? Porque a partir de assinado ele passa a ser um documento. Então, a partir daí é que a gente começou a tomar providência referente à questão dos empenhos e também referente aos pagamentos dos funcionários. Motivo pelo qual também fui ao TCM ontem para tomar explicações do próprio inspetor, Marcelo, para se poder fazer esses pagamentos. Faço um questionamento ao anterior gestor, né? Faço um questionamento ao ex-gestor e que foi até aclamado aí pela população. Por que não pagou o mês de dezembro se tinha dinheiro na conta? Faltou programação. Trabalho no setor pessoal e eu sei que isso vai fazer a programação. E através da programação fazer os pagamentos. Essa questão do dia 31 de janeiro, de dezembro, tentar fazer pagamento de fúria não existe. Porque dia 31 é de balanço para os bancos. Qualquer banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco. Qualquer banco, dia 31 de dezembro, é balanço. Eles não fazem nenhum tipo de transação. Outra questão, tem entrevista na rádio Criativa, que é uma rádio ligada à questão da internet. E também tem entrevista na Rádio Clube. E nunca disse que não iria pagar a folha de pagamento dos funcionários. Sempre disse que seria difícil, complicado, porque você pega uma gestão devendo folhas de pagamento, é muito complicado. Então, a partir daí, fica difícil, mas não impossível. Quando a gente quer, a gente luta, corre atrás e consegue e vence. E na entrevista, tanto na Criativa Online como na Rádio Clube, eu disse que ia fazer tudo para que os funcionários de Santa Terezinha pudessem receber o mês de dezembro que não foi pago. E reajuste o salário dos professores, como foi colocado aqui pelo nosso presidente, Diego Doro. Nós vamos dar o reajuste dos professores, que vai ser maior ainda do que o nacional. Os 20%, as 20 horas dos nossos professores, vai ser maior do que 20 horas dos professores a nível nacional. Porque nós respeitamos os professores, nós respeitamos também os outros trabalhadores, tanto da saúde como de obras. Qualquer funcionário da prefeitura tem todo o meu respeito, tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Ah, por aí afora, devido a esse respeito, a esse carinho e a esse jeito de tratar as pessoas com educação, murmura-se a uma fala de que eu não estou tendo pulso ou que outras pessoas estão mandando por mim. Mas, vocês vão ver, a partir de hoje, o primeiro pronunciamento meu, aqui nessa tribuna, que não é questão de pulso, não é questão de ninguém mandar, é questão de analisar o que é certo e o que é errado para tomar as atitudes corretas. E vocês vão ver que isso vai acontecer. Indicações dos vereadores. Quero parabenizar ao vereador Guém, Edson Paulino, à vereadora Analita, pelas suas indicações, e que, com certeza, vão fazer o possível e o impossível lutar para buscar recursos para o nosso município e fazer as obras necessárias para os nossos municípios, e que, com certeza, irei analisar a cada indicação de cada vereador, ou seja, contra ou a favor, a minha administração e o meu mandato. Eu acho que o vereador, ele tem esse papel de fazer indicação, de olhar as leis, de aprovar as leis, de fiscalizar. Quero também parabenizar os vereadores que subiram aqui nessa tribuna para reivindicar diante do povo o que deve ser feito, com o recurso que ficou, o que se deve fazer com o dinheiro público. Isso é muito importante e quero dizer a vocês, mesmo vocês se colocando dessa maneira, para mim é uma satisfação estar aqui para poder mostrar ao nosso povo o que nós devemos fazer com o recurso público. Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Quero agradecer ao Bibiano também, dizer que a questão cabeça erguida, eu não estou... não sei se tinha comentado aí, eu estou cabeça baixa. Realmente fico triste, fico triste, gente, muito triste, já até chorei por isso, de saber que pessoas do nosso município precisam de emprego, pessoas do nosso município estão passando cedo, pessoas do nosso município estão passando necessidades, várias necessidades, e que mesmo eu, como administrador do município, não tenho recursos suficientes, não tenho potencial suficiente para resolver o problema de todos. É muito difícil. E fico angustiado, muito angustiado em poder não agradar a todos, pois o próprio presidente John Kennedy disse que não se tem a fórmula do sucesso, mas a tua fracasso é tentar agradar a todos. Então, é impossível agradar a todos. A prefeitura não tem como satisfazer a necessidade de todas as pessoas que precisam. Principalmente, uma eleição em que nós tivemos uma grande maioria da votação. Mas mesmo assim, o povo vem até a mim e eu recebo a cada um com carinho, recebo a cada um com satisfação, recebo a cada um com educação, e fico muito triste e realmente fico cabisbaixo, porque não posso resolver o problema de todos. Porque eu vejo pessoas chorando, porque estão tendo a necessidade de ter um emprego, trabalho para sustentar a sua família, e infelizmente, infelizmente, com o coração partido, eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer que não posso. Mas vou lutar, gente, vou lutar para gerar mais emprego para esse município, gerar mais emprego para esse povo tão carente, tão sofrido, e de coração tão bom, e tão hospitaleiro. O povo não pode ficar no prejuízo, como foi falado aqui. Realmente, eu acho que o povo não pode ficar no prejuízo, e que com certeza, vou pedir todos os esforços para que o povo não fique no prejuízo. Porque o povo é a parte mais sofrida, o povo é a parte que mais precisa, principalmente o povo carente, principalmente o trabalhador da prefeitura, principalmente aquelas pessoas que precisam de saúde, educação, assistência social, e benefícios que possam fazer com que os seus dias sejam dias melhores de vida. Consultando o Banco do Brasil, o sistema do Banco do Brasil, do mês de dezembro, só o recurso que veio pelo Banco do Brasil, no mês de dezembro de 2012, foi 1.768.000 e fração. Então, foi um recurso muito alto, foi um recurso muito bom. Tem toda a administração passada, foi o maior recurso que veio, foi o mês de dezembro de 2012. Então, acho que não justifica não ter pagado a folha de pagamento dos funcionários. Outra questão aqui que eu vou colocar é a questão dos salvos que ficaram na conta dos funcionários e também na conta de outros índices que não podem ser pagos com funcionários. Outra coisa também, tive no TCM ontem, como o presidente Leonardo falou, conversei com o inspetor Marcelo, ele me deu orientações de como pagar essa folha, que ele me disse, olha, não é fácil, a folha de pagamento não foi paga, a dívida é da prefeitura, já foi colocado aqui que essa dívida não poderia acontecer se tivesse o consenso de olhar para o povo, mas não existia o consenso. Mas, o povo trabalhou, o povo tem que receber. Então, ele falou, aí eu tenho o seguinte, a folha de pagamento você tem que pagar. E eu falei, tá bom Marcelo, mas as dificuldades vão acontecer diante disso, porque o recurso que ficou não é suficiente para pagar a folha de pagamento. Ficou recurso, mas para outros destinos também. Então, para pagar a folha de pagamento, não ficou recurso suficiente. Ele falou, mas você vai vendo o que você pode fazer, paga parcelado, paga uma folha no mês, uma folha no outro, vê o que você pode fazer, mas não deixe o povo sem receber este mês de dezembro. E vou lutar para isso. Então, gente, vou pedir um pouco de paciência, no sentido do que ficou em caixa, em conta, da prefeitura. Junto com o tesoureiro, junto com o ex-tesoureiro, junto com o pessoal de lá da contabilidade, nós percebemos que vários valores não podem ser pagos com folha. Dinheiro, vamos dizer, de fiéis, dinheiro do fundo de cultura, que é voltado para atividades culturais e não para pagamento de funcionário. Fundo especial, dinheiro da apicultura. Só esse valor da apicultura são R$ 109.711,29. Então, juntando todos esses valores pequenos que ficou em cada conta, da parte da Secretaria de Administração, que não é educação, nem saúde, nem assistência social, ficou R$ 113.399,12. São recursos que a gente não pode pegar e pagar. funcionário, não pode fazer dessa forma. Na área da educação, foi onde ficou a boa parte do dinheiro, que esse, sim, dá para pagar aos funcionários. Veja bem, ficou um valor referente a construção de creche, que eu acho que ficou um saldo lá, ou algum rendimento, R$ 316,12. Ficou de Fundeb, R$ 264.746,00. Esse recurso que ficou no Fundeb não dá para pagar toda a folha do Fundeb. Entendeu? Ficou também de merenda escolar, R$ 2.616,00. Não pode pagar folha de pagamento com esse valor. PDD, isso aqui é para gasto com educação, material, escolar, material didático. R$ 21.714,90, também não pode pagar folha de pagamento com esse recurso. PNAT, é para transporte, ficou R$ 303,82,00 o PNAT. Salário de educação, ficou R$ 418,00, pode ser junto com o do Fundeb. E transporte escolar, ficou R$ 55,00. Então, do Fundeb ficou R$ 290.655,98,00. Sendo que, para pagamento de funcionários, de professores do Fundeb, só pode pagar com esses R$ 264.776,00 e também R$ 55,04,00. Então, não é dinheiro suficiente para pagar os professores. Porque a folha toda dos professores, junto com o pessoal do Fundeb, que é recurso do Fundeb e é para pagar professores e também todo o pessoal do Fundeb, o valor é bem maior, é R$ 300 e poucos mil reais. Legenda Adriana Zanotto